Vem cá, foi enterrado o corpo da mulher assassinada com golpes de faga, tá vendo? Pelo namorado. Durante um churrasco, isso no bairro Jardim Guanabara, região norte aqui de Belo Horizonte. Segundo os filhos da vítima, o crime foi motivado por ciúmes. O suspeito já tá preso, vamos ver. Na entrada do velório, filhos e amigos de Denis Ângela Teixeira Ribeiro estavam revoltados com a morte da cuidadora de idosos. Ela foi assassinada em um churrasco de confraternização da família. O principal suspeito do crime é Claudinei Ferreira Santos, namorado da vítima. Os filhos dela nunca nem gostou dele, entendeu? Eu e ele já tivemos altos conflitos. Segundo Matheus, a mãe e o namorado estavam juntos há quatro anos e nunca tiveram um relacionamento tranquilo. Ele conseguiu afastar os filhos da minha mãe, porque ele fazia muita pressão psicológica, sabe? E minha mãe, ela era apaixonada com esse cara. O assassinato aconteceu após uma briga entre os filhos de Denis Ângela, um amigo e Claudinei, que teria reclamado da relação da mulher com Fabrício, que era considerado como um filho. Simplesmente ele ficou com ciúmes, entende? Tipo, de ela falar que me considerava como um filho. E ele começou a pegar a viagem, falando assim, ai, pega ele pra você, tipo, em outro sentido, entendeu? Aí ela ficou um pouco sentida, eu também fiquei um pouco incomodado. Após o desentendimento, os filhos e o amigo foram embora em um carro de aplicativo. Minutos depois, voltaram para buscar Denis Ângela e já receberam a notícia do crime. Foi o tempo de a gente chegar lá e pensar assim, nós vamos voltar, nós temos que voltar pra lá e pegar ela, levar ela com a gente. Quando a gente chegou lá, a gente já viu viatura. Claudinei fugiu após o crime, mas foi preso no bairro Olhos d'Água, região oeste de Belo Horizonte. Segundo a polícia, ele aproveitou a ausência dos filhos para matar a namorada. Os filhos, na intenção de não prolongar a briga, se retirar do local com esse pivô da briga. Então, a partir dali, iniciou a nova briga, uma nova discussão entre o casal. Para os filhos, a prisão trouxe um certo alívio, mas a tristeza e a revolta vão permanecer por muito tempo. Fico triste e revoltado ao mesmo tempo, porque triste por minha mãe ter ido e pelo jeito que ela faleceu.